Quando beijei sua boca, você quase louca me desvigilou de amor Quando flutuei nos seus braços, depois de seus abraços, naufraguei de paixão Mirei os meus olhos nos teus e logo os meus se fecharam por tanta emoção Afaguei teus cabelos molhados, deitei do teu lado e me isolei do mundo material Você é um sonho real e que nunca vou me esquecer Marcou muito a minha vida, desinibido usou da mais primitiva pureza feminina Com seu jeito de menina soube me conquistar, com encantos de mulher soube me conduzir Hoje, aqui, fico a lembrar o que passou Na flor da idade sinto o perfume que restou Perdi a vaidade e os adjetivos mais inúteis do meu ser Quando o sonho acabou Minha alma aventureira, como lenha na fogueira, incandescente queimou E no peito ainda arde a saudade que restou Você me marcou demais, mas o que mais me maltrata é saber que já não tenho você assim como antes Já não somos mais amantes, não fazemos mais amor e já nem nos beijamos mais Mas dentro desse sufoco ainda resta um pouco de esperança que se renova no meu peito Pois, desse jeito, mesmo mal, eu me conformo e já nem ligo Porque, afinal, nós somos muito, somos muito mais que amigos Muito mais que amigos é um poema de 1986 que foi escrito na base Almirante Castro Silva, na ilha Mocangue, na marinha Quando eu era marinheiro eu tinha somente 18 anos E foi, assim, talvez o primeiro poema que eu fiz com intenção de música Esse poema, ele virou... ele já virou música, né? É só clicar aqui no card Clicando aqui no card Já vai pra música que tá postada no YouTube E vocês poderão ver esse poema de 1986 Que virou música, letra grande, poema grande Estilo assim, meio peninha Aquelas letras antigas, aquelas músicas antigas Como fazia o Roberto e o Carlos naquela época que a gente gostava Espero que gostem Valeu aí, Arca de Noé, Samba no Sítio Valeu, Gegê Tamo juntasso Obrigado por participar Mais uma vez Valeu Obrigado por assistir Obrigado.